Aqui ó, vai lá para a turbina tá, essa grossa e essa fina aqui ó, então é uma, ela é reduzida na parte e aumentada na outra Vai para a turbina preso nesse metal aqui por baixo aqui ó, é um plástico quebra muito fácil, ressecado né, ele quebrou Eu vou comprar um de metal para fazer essa ligação aqui lá tá, reservatório vamos trocar, chegou esse aqui também ó O Intake, aí vai ter que tirar esse aqui né, botar lá embaixo, lembra que coloquei um da Sunco naquele Golf GTI Era semelhante a esse aqui, parece uma, uma artéria do coração hein, tá aí, ele ficou de uma das velas, que essas velas aqui Estão velhas e fora da especificação né, e daí eu vou aguardar isso aí, mas aqui, vou ter que sair para comprar esse Para a gente funcionar, para ver se tem vazando água, porque eu penso que tá vazando água nessa bomba aqui, secundária A bomba de ar que ele falou que tá fazendo barulho, é bem barulhenta mesmo, mas é comum dela fazer barulho, mas tá muito alto Pode ser um vazamento aí, porque essa mangueira não tá ficando bem certinha lá ó Aqui, aqui e lá embaixo, ó tá funcionando, tá com barulho alto Ele tem outro ali na porta-mala Para usar, ó, essa mangueira aqui, que eu falei, sobe aqui e passa aqui E aqui dentro tem um metal aqui, ó, que vai nos pós-alternador aí ó Esse metal aqui, passa ela E vai pra cá Tá, esse aqui, preso aqui na lateral embaixo Farol também ó, já tá preso O parafuso dele lá embaixo, lá ó, aí, ele vai entrar assim, igual eu falei, sai pro lado, entra pro lado, tá aí É, aqui o módulo Xenon O intercooler tá no lugar aqui Aqui por baixo, ó, ah tá, deixa eu mostrar aqui O plug and play, plug and play não ficou, não ficou plug and play, por quê? Se você prende ele aqui, ó, uma, ele amassa aquela mangueira lá E duas ele não pega no intercooler E pra cá não vem, nem pra lá não vai, tá vendo? Se você não tá aí pra lá, ó, ele força o intercooler Porque o intercooler é preso aqui, ó Então, o certo seria uma mangueira maior aí Um mangote desse mais comprido pra poder dar certo o plug and play Então o plug and play não ficou tão plug and play, mas tá fixo, tá? Tá aí Eu tô esperando, então, as velas Mas antes do dono mandar as velas, eu já vou achar o problema do eixo aí E já vou aqui aproveitar Vou ver também o problema da, esse problema da mangueira aqui Tá, água, tem vazamento de água Ele falou pra eu testar ali que tem ali na mala umas bobinas da NGK Quando a vela chegasse Vou aguardar chegar pra testar E aí eu vou arrancar aqui, né? Essa galera todinha aqui Pra poder botar o... O inlet aí Vai vir um bonito com papo É plug and play! Dá só uma olhada aqui, ó Tirei parte dela Tem essa curva aqui, ó Que eu tenho que tirar Ela é parafusada na caixa freia da turbina Dá só uma olhada no acesso aí, ó Vê se tua mão entra aí É plug and play Pra tu pagar Você mete e passa o cartão, amigo É na hora Plug and play Agora, pra instalar, meu amigo Pra instalar Não é plug and play, não Vamos aqui embaixo, ó Embaixo do carro, ó Esse parafuso na turbina aí Tem que soltar Vai acompanhando, tá? Tô embaixo do carro É plug and play Ó Parcialmente fora Tá ali A distância lá, ó Aqui tem um trocador de calor Do automático E a distância dessa peça aqui Não cabe nem meu dedo lá Então A peça lá é amassada Igual no vídeo do Golf GT Que eu mostrei Do Márcio Que botou uma K04 E botou esse mangote aqui Só que era da Sanko Vai ter que cortar Pra caber lá E vai ficar De lado Ficou horrível Os caras vendem isso aqui Com plug and play Sinceramente Pra Golf e Passat Não é plug and play Esse negócio, não Ah, se Pra Golf e Audi Se não passar É plug and play Que é o mesmo motor Só que na Longitude não transversal Aí tudo bem Mas Pra A3 E pra Golf Isso aí é propaganda enganosa Será que isso aqui é plug and play Não é mesmo, amigo Um negócio ruim desse de botar E ainda tem que cortar Não é plug and play Tem que adaptar Não é plug and play O outro de baixo Tá a mesma coisa Até funciona Até plug Mas pra play ali Tem que Tá faltando, né Tá faltando coisa Pra ser play, né Eu não sei Isso aí pra mim Propaganda safada De enganosa Ah, vai falar que não é Vai falar que não é Pra Pra mim o negócio Tem que ser tipo isso aqui Chegou essa peça aqui Eu boto lá e acabou Aí é plug and play Agora Tem que cortar Tem que adaptar Tem que se lascar todinho Não é plug and play não, amigo Você tá enganado aí Suas definições de plug and play Precisam ser atualizadas, tá? Ó Aqui é a peça que vai na turbina Original, tá? Aqui é a peça que vai A mangueira Pra ficar mais Compreensível pra você Aqui, ó Aqui No carro Tem um espaço de um dedo só Ó Se couber lá Vai ficar Esmagado Mas beleza Ó Aqui é uma K03, tá? Combina de áudio Lá no carro Essa peça vai assim, ó Aqui Ela vai assim Lá no carro O espaço aqui, ó É bem restrito Se eu for colocar Essa peça aqui Vamos dizer Parei a turbina aqui A Vamos colocar um obstáculo aqui Pra que eu não possa Mover, tá? Só pra você entender Essa mangueira Iria encaixada Ó Tanto que ela tá passando Do carro, ó Se eu fosse Instalar ela aqui No lugar dessa 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 peça Levando em consideração Que ela não entra muito Aqui, ó Na turbina É, na turbina Deixa eu tirar essa peça aqui Pra você entender Ó Encaixei aqui O plug and play Da vida Deixa eu ver Olha aqui O tanto que ele fica longe Aqui Olha aqui, olha aqui, ó Se ela encaixar O tanto que ele já tá longe, ó Lá no carro Vai ficar assim, ó É que eu falo Às vezes compra uma peça Dessa Pra melhorar o fluxo Não melhora nada Porque aqui, ó O que o fabricante fez? Pra não perder o fluxo Ele alargou a peça Então, ele não diminuiu o fluxo aqui Ele alargou O volume da câmera é a mesma Quando eu vou pegar isso aqui E fazer isso aqui, ó Aí eu vou tá tirando medida Porque eu tô amassando E a peça Que eu tô amassando Ela tá com menos espaço da câmera Porque ela tá entrando Essa aqui não come espaço Ela abriu É diferente, tá? E o plug and play Plug and play não cai Olha lá Lá, 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 lá Ó Tira aí aqui, tá? Parte do intake Intake Vocês gostam desses nominhos, né? Intake Inlet A gente dá um pipe Tchururu Pancake Pá, pá, pá Caixa de fósforo Ó Aqui, dentro da minha mão Aqui, ó Eu tenho aqui Esse espaço aqui O espaço é bom, né? Bom espaço Cabe uma mão Cabe em nada Ó Só passa só esse cabo aqui Só pra vocês terem uma ideia Tanto que é apertado aqui, ó Ó Olha aqui como é que esse negócio Fica encostado na turbina Encostado no Tocador de calor aqui, ó Aquela peça que eu tô mostrando ali É uma peça dessa aqui, ó Que ela, ali Na turbina Tem um espacinho de Nada Deixa eu botar aqui, ó Se eu colocar aqui Meus três dedos Não Pra que meus dedos? Se você pode medir com a trena, né? É Ó Dá uma Bisoiada aí, ó Sete centímetros Aproximadamente Olha aqui o garoto Que vai substituir ela O mangote Um código chinês aqui Sei lá H-SIN W-01-BK SPA turbo Gente Se Ele ficar Ali na turbina Coladão Já vai pra Nove e pouquinho Se lá só cabe meu dedo Bem apertado Vai ficar assim, ó E se você conseguir colocar esse lá Sem tirar a turbina fora Porque Uma coisa é eu tirar essa peça aqui, ó Né? Que ela vai sair Vai encostar na peça E vai sair Apertado Mas vai sair Outra coisa É eu conseguir Colocar Vestir isso aqui Lá na boca da turbina E ainda botar uma abraçadeira Pra apertar Se eu conseguir Aí tem a justificativa Por que que se substitui Por essa peça aqui? Ah, porque em alguns casos Quando a turbina pressuriza Começa a sugar demais Ela amassa essa mangueira aqui Pof E essa mangueira aqui Teoricamente Não aconteceria o fenômeno Será? Não é tão dura E o que eu falei pro dono Se Nesse caso aqui Por exemplo Fosse igual aquele Golf lá Que era uma K04 Não uma K03S com essa Uma K04 Com miolo de K16 Pode acontecer de sugar? Pode Se houver uma recessão do filtro aqui Ele vai procurar De onde sugar O ar E vai amassar a mangueira Só assim Se o filtro estiver aberto aqui Ou de um filtro esportivo Nunca vai amassar Mas Se acontecer De ele começar a sugar Eu faria No caso dele Não botar essas mangueiras aí De Essas receitinhas de gringo não Faz aí um mangote Faz um tubo de alumínio aqui Ó Com essa medida aqui Chega aqui E acabou Eu quero ver Que turbina que puxa Tubo de alumínio e amassa Tá pra nascer uma turbina Que faça isso Acabou Resolveu Falei pro dono aqui E ele falou Cara Aborta a missão Eu falei Bicho Isso aí Os caras falam Que é pro gameplay Deve ser não passar Pro gameplay Porque No Golf Lembra que com a K04 Ficou bastante apertado Pode ser que Num Audi Ou Golf 150 Tenha espaço No Golf 193 cv Com a K04 Apertado demais Não cabe Ah não Lembra que o Golf Tive que abrir ainda Porque Isso aqui nem cabia Na boca da turbina lá Então Ainda tinha esse detalhe aí Mas beleza Eu falei pra ele Cara Isso aqui pra entrar ali Vai ficar apertado Vai ficar amassado Ele amassado assim Se for pra restringir A primeira coisa que ele vai fazer É o que? Sugar O resto já tá amassado Faz só assim Cola e fecha Então eu falei Se eu fosse você Eu não cortaria Essa mangueira Igual a do Golf Teve que cortar O dono do Golf Falou Não pode cortar Toca o pau Eu cortei Depois ele foi No fim da história Fez upgrade no carro Levou no outro cara lá Ele até veio aqui Eu fiz um vídeo Não mostrei Ele levou pra outro cara O cara fez o motor dele todo lá Pistão em biela forjado Botou uma turbina maior Outro coletor Aí instalou um em G Pro Deu errado Instalou uma FuelTech E ele tá andando de FuelTech E nunca mais apareceu Mas se você tá vendo esse vídeo Apareça aí cara Apareça aí É porque ele se magoou comigo Tudo que eu falo com ele Ele se magoou Ele some Aí depois ele volta Mas tá aí Então eu falei com o dono Aparentemente vai abortar Vai voltar o esquema Eu falei Cara esse carro não é forte Pra ficar sugando mangueira não Mas beleza Se for o caso A gente bota Não tem problema Mas aqui Não é plug and play não É Trash